Entendi, mas como é que você parou em nove modalidades de esportes e no circuito brasileiro de Counter-Strike? Isso não é pouca coisa, Counter-Strike é o jogo mais jogado no Brasil até hoje. Sim, sim. Como é que você parou aí? O CS, bom, vamos começar pelas modalidades ou pelo CBCS? Vamos começar pelas modalidades e te perguntar, antes desse incidente, você já jogou eu comecei a jogar em 2014 para 15, mas eu fiz parte das LANs, muito tempo atrás jogava lá nas LANs, mas não jogava tanto quanto a galera que hoje em dia é profissional e tudo mais, ia na LAN esporadicamente uma vez e nunca, é mais ou menos isso. Mas vamos lá, pelas modalidades, quando eu comecei a ser chamado para alguns eventos, inclusive o Tuês, no caso o torneio universitário de esportes, o Tuês tem outras modalidades, tem outros jogos e ele precisava de narrador para esses outros jogos. League of Legends era um jogo que eu não fazia ideia, não conhecia, mas tinha o Clash Royale que eu sabia, que eu jogava todo dia no celular, porque o Clash Royale era super divertido e eu jogava sempre no celular, então eu entendia. E para você narrar, principalmente você tem que ter conhecimento de jogo, né? Então eu falei assim, bom, pode mandar que eu garanto, eu faço o Clash Royale. E aí foi assim que começou, eu falei, bom, abracei essa outra modalidade porque eu já jogava, já tinha o conhecimento, então para mim foi super tranquilo essa transição, tipo, é só você adaptar algumas coisas na narração. Ritmo, principalmente, é uma delas, é a principal, porque é um jogo completamente diferente do CS, não tem absolutamente nada a ver, então o ritmo é totalmente diferente, né? E aí é só você adaptar que é algo para quem já está narrando há um tempo, é mais tranquilo de fazer. E aí, e foi assim, aí foi um, na época o dono do, um dos donos do Tuês falou assim, Marcato, eu preciso que você narre agora o League of Legends, mano. Eu falei, quanto tempo você precisa, que eu preciso, né? Quanto tempo eu tenho para me preparar? Ele falou, um mês e meio. E para quem conhece e joga League of Legends, é um jogo muito complicado. Ele é muito difícil de você ter um entendimento, o macro do jogo, né? De você saber de fato o que está acontecendo, aquela ação, o que ela vai desencadear no jogo. E o narrador, às vezes a galera não tem a noção da profundidade de conhecimento que você tem que ter, e na hora de fazer uma narração, porque você tem que saber ligar as coisas que estão acontecendo no jogo e conseguir entregar para o público o que ele pode esperar a partir dali do jogo, né? Então você tem que ter um conhecimento, você não pode chegar e só, ah, eu joguei uma vez ou outra e vou narrar. E aí foi assim, foi mais por necessidade. Aí eu fui para o League of Legends, fiquei lá jogando o jogo o dia inteiro durante um mês, esses um mês e meio, e ainda assim não cheguei bem preparado. Para mim eu precisava de mais tempo ainda, porque o jogo é bem difícil, para você ter um entendimento geral. Você cogitou ser pro player? Não, não. Nunca cogitei ser pro player, porque principalmente, eu sempre joguei, eu sempre fui competitivo, mas quando eu comecei a jogar e levar um pouco mais a sério o jogo, eu já já tinha, o que? Eu tinha 25 anos já, então eu já falava assim, ah, já foi meu tempo de tentar fazer alguma coisa. E até porque eu falava, não, não tô perto dos caras, sabe? Não tenho nível, o nível... Eu jogo legal, jogo bem, mas não é para ser um profissional. Mas... Aí foi assim, eu fui mais ou menos, surgiu um trabalho, eu estudava o jogo e pegava. Surgiu outro trabalho de outra modalidade, eu pegava e foi mais ou menos assim, né? E é legal porque quando você tem essa... Quando você consegue abranger vários jogos, você consegue mais trabalho. Eu falei, bom, então eu tenho que começar. Aí veio PUBG, PUBG Mobile, veio FIFA, veio Fortnite, enfim, o que mais? Tem de tudo aí que eu já narrei. CS, Valorant, League of Legends, Wild Rift também. Então, eu fui abrangendo vários jogos e fui, de acordo com o surgimento de oportunidades, né? Para trabalhar, eu fui pegando e me aperfeiçoando aí nessas modalidades.